Por causa das ações do homem, o planeta tem diversas reações. Uma delas é o aquecimento global. Fumaça, lixo nas ruas, gases emitidos por veículos, são fatores que contribuem para o aumento dos problemas. O consumo excessivo de energia também é aliado à poluição. Lâmpadas incandescentes, além de trazer um alto custo na conta de luz, são prejudiciais ao meio ambiente. A população deve procurar substituir as incandescentes, porque além de estar colaborando com o meio ambiente, vai estar economizando dinheiro na sua conta de luz, já que elas consomem muito menos. Em uma tabela comparativa, uma de 15 watts da eletrônica, ela equivale a uma de 70 da incandescente. Mas há alternativas para que o consumo seja menor. Exemplos são as lâmpadas eletrônicas fluorescentes e as de LED, uma tecnologia nova no mercado e mais eficiente no combate à poluição. Essas lâmpadas foram lançadas há pouco tempo e elas não contêm mercúrio na sua composição. Embora elas estejam ainda com um preço um pouco elevado, a lâmpada que será muito usada no futuro serão as LEDs, justamente por serem ecologicamente mais corretas que as outras. Após o uso, todas as lâmpadas devem ter um destino correto e não podem ser jogadas em lixo comum. A gente recebe essas lâmpadas de volta, que os clientes podem trazer à nossa loja e a gente remete aos fabricantes que dão o destino correto para colaborar com o meio ambiente. Outra alternativa para economizar energia são as construções feitas para reduzir o impacto ambiental. Medidas tomadas pelos arquitetos e engenheiros ajudam a diminuir a conta no fim do mês. Os itens à disposição da natureza sejam usados a favor da edificação para que a edificação, no resultado final dela, economize energia, ou seja, não economize, mas faça-se um uso racional de energia, não se desperdice energia. Se eu tiver as aberturas, as janelas, bem localizadas e com o dimensionamento correto, eu vou economizar, eu vou usar menos energia artificial. E é pensando nos problemas ambientais que pessoas do mundo inteiro vão apagar as luzes por uma hora. Rodrigo também vai participar do manifesto e afirma que todos devem tomar medidas diariamente para ajudar o planeta. Usar energia na hora necessária. Quantas vezes a gente chega em casa, acende a luz do quarto, por exemplo, pega alguma coisa e desce, sai, né? E deixa a luz do quarto acesa. O horário do banho, que é um dos pontos que mais consome energia, o chuveiro elétrico, tomar o banho, usar o chuveiro elétrico em horário que não seja o horário de pico, ou seja, após as 10 da noite, por exemplo, faz com que o consumo de energia no país inteiro seja menor. São medidas que no dia a dia ele pode tomar que lá no final vai dar uma pequena economia no bolso dele, mas vai dar uma grande economia para o país e para o planeta, não tem dúvida. Não tem dúvida.